Agora o BG mostra pra você que os bombeiros e a polícia militar de todo o país realizam hoje a operação Tiradentes. A PM faz blitz nas cidades em busca de foragidos e material ilícito. E os bombeiros intensificam a fiscalização em edificações. Nós vamos ao vivo até o Batalhão dos Bombeiros de Itajaí no bairro Fazenda. Onde está ela, a repórter Dayana Brocardo, que vai nos trazer todos os detalhes desse trabalho em união da polícia e também do corpo de bombeiros. Boa tarde, Day. Quais são as informações daí? Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos. É isso mesmo, é uma operação em conjunto, como você falou, entre o corpo de bombeiros e a polícia militar. Começou bem cedinho, por volta das 7 horas da manhã e deve durar 24 horas. Só vai terminar, então, amanhã, por volta das 7 horas da manhã. Quem vai explicar pra gente tudo bem certinho quais são as ações que estão sendo realizadas pelo corpo de bombeiros é a Capitã Jusciane, aqui do corpo de bombeiros de Itajaí. Capitã, boa tarde. Em primeiro lugar, para que as pessoas entendam melhor. Qual é o grande objetivo dessa operação? Oi, boa tarde. O objetivo é orientar toda a população, mostrar o corpo de bombeiros militar e a polícia militar a nível nacional. Essa operação está sendo desenvolvida nacionalmente. E demonstrar toda a nossa articulação e a nossa capacidade de atividade preventiva que a gente também faz. A exemplo, aqui em Itajaí, estamos trabalhando na parte operacional, como rotineiramente, em pontos estratégicos também, demonstrando os nossos equipamentos, nossos materiais. Estamos indo em restaurantes, hotéis, colégios e algumas residências unifamiliares também, para orientação do nosso telefone 193 de emergência, para não fazer trote, da parte preventiva de combate a incêndio, que evita grandes incêndios e incêndios de grandes proporções, que podem ser atendidos com, basta um extintor, para cessar o extintor, que poderia tomar proporções, que a gente hoje são pequenas, perto da quantidade, do quanto a cidade cresceu e poderia alcançar. É uma maneira mesmo, como você falou, de aproximar as forças de segurança e as forças preventivas da população. Isso, mostrar que estamos ao alcance, temos telefone, estamos nas escolas. As pessoas, às vezes as pessoas não veem onde estamos, mas em todo o local a gente está, no restaurante, no comércio, numa edificação multifamiliar, nas escolas, na parte preventiva de orientação, a parte dos sistemas preventivos, a parte do socorro e atendimento. Então, quando se pensa bombeiro, às vezes pensa na parte de apagar um incêndio, fazer um atendimento para o hospitalar, e na parte de balneária também, na praia preventiva de guarda-vidas, mas a gente está muito além disso. E várias equipes estão nas ruas hoje? Isso, aqui em Itajaí a gente tem aproximadamente 50 bombeiros militares nas ruas, estamos em 12 viaturas, e a nível de Santa Catarina temos mais de mil bombeiros nas ruas, temos mais de 600 viaturas também, que estão fazendo toda essa atividade preventiva, de orientação, conscientização e mostrando as nossas atividades. Muito obrigada pelas informações, Capitã Juciana. É isso, a Operação Tiradentes, então, como eu falei, começou hoje cedinho, por volta das 7 horas da manhã. Em todo o país, ela dura 24 horas, vai até amanhã e une as forças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Voltamos com vocês aí no estúdio do Balanço Geral. Muito obrigado, então, Daiana Brocardi, com as informações aqui de Itajaí. Corpo de Bombeiros atuando, uma das instituições de maior relevância no nosso país e também credibilidade, além da Polícia Militar, que vai atender ocorrências, vai trabalhar através de blitz, inclusive com a utilização de cavalaria aqui no litoral norte de Santa Catarina, para conter a criminalidade, o que o cidadão de bem sempre vai aprovar.